Por volta de 1830, começou a surgir o povoado onde hoje fica o município de Ouro Branco. Em 1881, o senhor Domingos Gomes, vindo de Minas Gerais, líder na época, mandou construir uma capela de pedra e escolheu Santo Antônio como padroeiro. Além disso, deu o nome de Olho d'Água do Cajueiro, por conta da cacimba, que ficava embaixo de um grande cajueiro conhecido pela região. Alguns anos depois, Domingos Gomes voltou a Minas Gerais, mas seu filho, Francisco Gomes, conhecido como Chicão, permaneceu no local. O povoado cresceu e passou a denominar-se Olho d'Água do Chicão, em homenagem a Francisco Gomes. Em 1901, foi elevado à categoria de vila, chegando a sofrer ataques de bandos de cangaceiros chefiados por Antônio Puciano e Lampião. Antônio Giló de Campos, um dos líderes comunitários, impressionado com a brancura das imensas plantações de algodão, rebatizou esse lugar, o que já era quase uma cidade, com o nome de Ouro Branco. Os líderes do Movimento para a Emancipação Política, concedida através da Lei nº 245, de 17 de maio de 1962, foram Luiz Gonzaga de Carvalho, José Limeira da Silva, Francisco Soltero Ângelo e José Soares da Silva. Sua emancipação foi oficializada em 21 de julho do mesmo ano, com o território desmembrado do município de Santana do Ipanema. Música